O jogador de futebol Robinho foi condenado pela justiça italiana, ele que é ex-jogador da seleção brasileira, do Santos e do Milan da Itália, foi condenado a nove anos de prisão por estupro coletivo. Ele e o amigo Ricardo Falco participaram de um estupro coletivo em 2013, quando ele ainda defendia o rubro negro italiano. E agora o Robinho não cabe mais recurso, nem ele nem o amigo dele, o Ricardo Falco, foi em última instância o julgamento, condenado a nove anos de prisão. Se ele estivesse na Itália, seria preso automaticamente. Mas como ele está no Brasil e tem um acordo entre Brasil e Itália e não há extradição daqui pra lá e nem de lá pra cá, por isso o Robinho, se ficar no Brasil, não vai ser preso. Mas se viajar pra qualquer país da União Europeia, por exemplo, corre sim o risco de ser preso. O ex-jogador da seleção, do Santos, bastante conhecido aqui do Atlético Mineiro, várias passagens pelo futebol brasileiro e futebol internacional também. Tá aí pra você relembrar, né? Robinho foi acusado de estupro coletivo, caso lá de 2013 e agora saiu em última instância a condenação, nove anos de prisão. Que coisa, hein? Mais detalhes e mais esporte você já sabe. Fica com a gente aqui no leiagora.com.br.